E porque galera, aquilo ali na frente é nada mais ou nada menos do que o Godzilla da galáxia, mano. Olha o tamanho dele, ele tá aqui na lua, velho. Olha lá a terra, mano. A terra tá lá em cima, ele tá aqui na lua, ele tá tentando dominar tudo. A gente tem que dar um jeito de acabar com ele. Ufa, consegui a tempo consertar os dois foguetes. Isso porque o astronauta vai fazer uma viagem do nada. Ele falou pra mim consertar e, como eu sou o melhor mecânico de foguetes, eu consertei, né, galera? Bom, eu só tenho que arrumar um pouquinho aqui as peças porque tá tudo embaraçado, né? Mas, pelo jeito aqui... Preciso finalmente encontrar ele! Mecânico! Mecânico! Atenção! Cadê você, mecânico? Ô, 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 cara! Oi, ôi, cara! Tá pronto os foguetes, amigão? Tá pronto? Meu Deus do céu, cara! A gente tá com uma dificuldade aqui, rapaz! Alarme! Alarme! Estourando o alarme! Ô, maluco! Maluco! Peraí! Calma, cara! Calma! Os foguetes já estão prontos. Tá tudo sob medida e também no tempo, cara, que você pediu. Ai, muito bem, muito bem. Só pergunta, você já tá com a sua roupa de astronauta aí, cara? Pra gente ir pra essa expedição, então? Peraí, peraí, peraí. Como assim roupa de astronauta, cara? Eu só vou pra lua quando é alguma coisa pra arrumar foguete e já tô arrumados. Ué, cara, você não leu o relatório que eu mandei pra você, cara? Simplesmente hoje eu preciso que você vá na lua comigo, cara. Eu preciso que você conserte meio que o meu foguete caso aconteça alguma coisa lá, né? Peraí, 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 peraí. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada nesse relatório aqui, cara. Aqui eu não vi nada aqui, não. Aqui tá falando... Peraí, peraí, peraí. Um tal de... Que é isso? Godzilla da galáxia. Então, digamos que acabou aparecendo um Godzilla da galáxia. É um Godzilla normal, só que... Bom, bem óbvio, né? Do espaço, cara. E ele acabou pausando na lua e acabou mudando a atmosfera da lua, cara. E acontece que eu não sei se quando a gente pausar lá nessa nova atmosfera, o foguete que você construiu vai resistir, entendeu? Então é por isso que eu preciso que você vá junto comigo. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Peraí, peraí, peraí. Você tá me falando que eu vou ter que ir pra lua, cara? Hoje eu não consigo, peraí, peraí. E eu nunca combati um monstro que nem vocês, astronautas, mano. Ah, cara, não se preocupe. Olha aqui, ó. Eu tenho um rifle aqui, rapaz. Esse rifle aqui, ó. A última vez que eu atirei com ele aqui, eu derrubei um balão. Um balão. Pode pegar pra você aí, filho. Meu Deus do céu, ó. Mas o que um balão tem a ver com... Cara, é o mais perto que eu já cheguei de atirar numa coisa grande ou suficiente, parecido com um Godzilla, entendeu? Meu Deus, cara. O que eu vou fazer da minha vida, cara? Tá, tudo bem. Deixa eu dar uma fuçada aqui nos baús. Cara, o que esse cara tá pensando, velho? Esse cara é maluco. Eu nunca nem fui pra lua assim pra fazer missões de... Ai, cara. Enfim, infelizmente... Ô, vem cá, amigão. Deixa eu já colocar minhas coisinhas aqui. Pronto. Equipei essa termal, né, galera? Pra gente conseguir não pegar fogo, né, mano? Porque senão a gente vai pegar fogo lá na lua. Deixa eu colocar também aqui alguns canes de oxigênio, beleza? Conecta aqui. Pronto, coloquei. E agora, cara, eu tô desse jeitinho que... Meu Deus, cara, olha isso. Como que eu... É... Eu acho que eu tô pronto, mano. Eu acho que você está mais do que pronto. Nesse caso, olha pra lá, cara. Deixa eu colocar também minha roupa aqui. Na verdade, deixa eu ficar aqui, ó. Foda a educação, viu? Fica zoando os outros aqui, trocar de roupa, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, galera. Tá, agora, a gente tá indo pra uma missão do nada. Eu tava consertando até agora. Pô, meu Deus. Deixa eu colocar até essa gasolina aqui que a gente vai precisar, velho. Pera, peraí, peraí. Pega esse negócio de gasolina. Já joga um pouco aqui. Ah! Mano, eu entrei aqui. Meu Deus, o foguete me puxou, cara. Me tira daqui. Me tira daqui. Eu acho que eu não quero ir mais, não. Aparentemente, você coube aí dentro, né? Muito bom. Eu acho que vai dar certo aqui, rapaz. Meu Deus, não aperta esse botão. Não aperta esse botão pra me lançar aqui. Eu quero sair ainda. Você tá falando nesse botão aqui, ó. Não, 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 cara. Por que esse ativei? Ah, não. Meu Deus do céu. Ih, rapaz, você vai primeiro que eu. Tchau. Cara, você... Não, não, cara. Peraí, você tá dando tchau. Você tá dando tchau pra mim, mano? Que isso, mano? Claro, vai primeiro aí. Se você meio que sobreviver, eu vou, tá? Não. Quê? Me tira daqui. Como que eu saio daqui de dentro? Boa sorte, amigo. Boa sorte. Não, cara. Pelo amor de Deus, galera. Eu tô vindo primeiro. Pera, mano. A gente... A gente abriu aqui o topo de cima aqui. Ah, rapaz. Oh, rapaz. Eita, pega. Quebrou. Quebrou, filho. O foguete deu uma proporção enorme aqui, galera. E, mano, meu Deus. Essa daqui é a vista, galera, de um astronauta que acaba com monstros espantados. Espaciais, se você se pergunta, tá? E, bom, família. Estamos indo em dire... Olha a Terra, mano. Olha como que a Terra já tá ficando minúscula. Isso é porque a gente já tá entrando na órbita do espaço, né? Atenção, atenção. Você tá me escutando, mecânico? Você tá me escutando? Eu estou te escutando, amigo. Estou em órbita. Tô em órbita. Muito bem. Nesse exato momento, você entrou em órbita. E o seu objetivo é chegar na Lua. Lembrando, quando você chegar na Lua, tem que automaticamente começar a frear o seu foguete. Tá bom, galera. Olha só. A Lua, né, ela fica em órbita com a Terra. Então, pra gente chegar lá, é bem fácil. A gente tem que selecionar aqui a Terra e também a Lua. Agora a gente clica em Launch e o computador da nave vai nos levar diretamente pra Lua, família. Chegamos, mano. Já até apareceu uma conquista ali, ó. Demôn. Tá, beleza. Agora, cara, olha a Lua ali. Mas, peraí, eu tenho que descer, galera. Ele falou pra mim ir freando a nave. Isso porque a gente tá numa queda muito grande, mano. Se a gente demorar pra cair aqui, o negócio vai explodir tudo, mano. Meu Deus do céu. Atenção, eu acabei de chegar em órbita com a Lua. Estou descendo, estou descendo, estou descendo. Eu também tô descendo aqui, meu amigo. Calma, deixa eu controlar esse negócio pra não cair nessa cratera. Vai pra lado, vai pro ladinho. Beleza, beleza. Foi, família. Desci. Pouso perfeito, cara. Bom, galera, nossa nave tá aqui agora. Cuidado com a cabeça, cuidado com a cabeça. Atenção. Cuidado, cuidado com a minha nave, cara. Meu Deus, cuidado, mano. Vai pro lado aí. Controla esse negócio, velho. Finalmente cheguei, rapaz. Pelo amor de Deus, viu? Expediçãozinha boa isso aqui, viu? Primeira vez de sua vir na Lua. É, primeira vez, cara. Tá, eu já vou ficar com esse rifle na mão aqui porque eu sou meio medroso. Olha só, vamos fazer o seguinte, cara. Você falou daquele negócio de Godzilla, né? Vamos fazer rápido com esse negócio aqui. Eu vi que tem uma vila da Lua aqui na frente. E a gente tá com um módulo de... O que que foi? Pera aí, rapaz. Primeira vez na Lua aí, você tem que tomar cuidado aqui, ó. Ó, você tem que usar essa arma sua, enfim, só quando a ameaça for realmente meio que te atacar, entendeu? Enquanto isso, você tem que usar isso aqui, ó. Chega um pouquinho pra trás e vê que ela vai voar. Calma aí, ó. Ó, ó. Isso aqui são armas tranquilizantes, entendeu? Uou, tá, 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 tudo bem. Beleza, cara. Olha só, você tem um plano. Guardar essas ferramentas minhas de mecânico aqui, porque senão o negócio vai embaralhar aqui a situação. Beleza, mas olha só, cara. Você tem... Uou! Que isso, cara? Essa aí é uma arma gravitacional, cara. Isso aí só... Só quem é astronauta tem permissão, rapaz. Então faz de quanto você tem uma carteirinha aí meio que de... De... De astronauta, beleza? Beleza, mano. Cara, e eu tô com... Tá, mas pra que a gente vai usar essa arma tranquilizante? Que não é só a gente... Rapaz, você tá louco? Você tá louco? Você tá achando que um cientista, além dele ser um astronauta, você é um cientista. Então a gente tem que até coletar informações aqui, ó. A gente tem que saber se esse Godzilla aí é do mal e a gente nem sabe o que a gente pode encontrar aqui na Lua. Com a chegada dele, pode ter novas criaturas, filho. Meu Deus do céu. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte. Como eu vi aqui no seu capacete, e no meu também, né? A gente tá com esse radarzinho aqui no capacete. Ele basicamente transcreve toda quanto é tipo língua da galáxia pro nosso idioma. Então, eu acho que a gente consegue conversar com alguns villagers ali da Lua, mano. Exatamente. Vamos lá conversar com ele. Rapaz, eles fazem um chazinho legal, viu? A última vez que eu vim aqui eu tomei um chá, rapaz. O bagulho era legal. Você tomou chá do quê? Chá de pedra lunar? De queijo? Então, era esquentado com meteoros, pra você ter ideia, assim, um chá, entendeu? Mas era feito de... É, aquilo ali, ó. Aquela plantação deles ali, muito louca. Meu Deus, cara. Você é maluco, mano. Você é maluco. Ó, vamos tentar encontrar alguma informação aqui, porque a gente precisa saber aonde tá esse Godzilla da galáxia, né, galera? Tá. A última vez que eu cacei um monstro tão grande aí, eu acho que era um jacaré, filho. Eu acho que era um jacaré aí, eu nem peguei ele ainda, tá? Você tava sonhando, rapaz. Você acha que eu não sei disso? É, talvez eu tava sonhando mesmo. Nossa, eu ia lá. Ah, a Lu. Olha a Lu lá em cima, que bonito, mano. Olha aqui, olha aqui. Entra aí dentro, rapaz. Vai, 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 sem arma na mão, tá bom? Sem arma na mão. Toma cuidado, filhote. Tá vendo uma cabeçona ali, parece você, Paulinho. Pera aí, pera aí. Deixa eu pular aqui, deixa eu pular aqui. Rapaz do céu, acho que a mistura minha é sua, rapaz. Cabeçudo e naringudo. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Amigos! Eu vim em paz. Eita, ele tá falando comigo aqui. Tá, mas ele quer trocar... É, ele quer trocar um monte de parada aqui, mano. A gente não... O Paulinho, fala com ele aí, velho. Ele quer vender negócio pra mim aí, porque eu sou novo na lua. O que é isso, cara? Eles têm poder de fazer isso, mano? Deixa eu falar com eles aqui, ó. Eu não tô ouvindo nada, Paulinho. Fala na minha língua. É que eu tô falando aqui na língua deles, né, cara? Tudo bem, ó. Ele acabou falando aqui pra mim que ele realmente acha que você é meio que da espécie dele, com o teu narigão aí, rapaz. Ele pensou que talvez essa cabeça aqui de astronauta nem ia caber no seu capacete aí. Mas olha só. Eu vou tranquilizar ele aqui, rapaz. Ele tá atirando, é, ó? Não, não, não. Mas olha só. Aparentemente, ele me passou aqui a informação que a última vez que eles coletaram a informação desse Godzilla espacial, ele tava entrando meio que no núcleo da lua. Possivelmente pra absorver meio que energia nuclear, alguma coisa do tipo. Então a gente só precisa encontrar um buraco bem grande na lua. É isso. Beleza, então, cara. Tá? Muito obrigado. Como que é o nome dele? Você sabe me dizer, por favor? Shabashah. Muito obrigado, Shabashah. Tá? Eu acho que eu consegui pronunciar certinho. Muito bem, galera. Já pegamos a informação, então, da onde a gente pode ver esse Godzilla da galáxia, né? E, beleza. Agora, astronauta Paulinho, me fala que você tem um plano pra acabar com ele. Porque, pô, galera, um Godzilla... E tem um plano não, eu tenho um plano pra encontrar ele, acabar com ele e chegar na coisa. Vou fazer a seguinte coisa, vou jogar você pra órbita aí, ó, e você tenta encontrar um buraco. Ai, que isso, cara? Seu maluco! Tá, eu tô virando... Eu consegui ver algumas coisas. Relaxa, que eu te pego aqui, eu te pego na queda, relaxa. Ai, eu tô te vendo, tá? Beleza, mas eu acho que isso é uma estratégia muito boa! Uh, uh, caraca, a órbita, cara, deu muito certo, mano. Tá, vamos fazer o seguinte, mano, ó, vamos encontrar ele e depois a gente vê como que a gente acaba com aquele grandão, beleza? Beleza, filho, não se preocupa não, rapaz, qualquer coisa a gente foge. Meu Deus do céu, cara. Tá, galera, vamos em busca do Godzilla da galáxia. Tá, eu tô vendo na minha mira aqui que tem um bicho gigantamente grande com uma cor da galáxia. Não é aquilo ali por acaso não, né, Paulinho? Fê, fê, claro que é, você tá vendo outra criatura maluca igual aquela ali, filho? Meu Deus do céu, galera. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Você por acaso tem isso aqui na sua mão? Você tem isso aqui? Tem, dou aqui comigo, aqui, ó. Ó, pega então aqui a corda, né, e tudo mais. Caso esse bicho fique correndo atrás de você, assim, ó, você joga esse negócio que acorda e ela te puxa, entendeu? Uou, cara, muito bacana, velho. Beleza, então, tá? A gente vai ter que dar um jeito de derrotar aquele monstro ali, porque, galera, aquilo ali na frente é nada mais ou nada menos do que o Godzilla da galáxia, mano. Olha o tamanho dele, ele tá aqui na lua, velho. Olha lá a terra, mano. A terra tá lá em cima, ele tá aqui na lua, ele tá tentando dominar tudo. A gente tem que dar um jeito de acabar com ele. Pera aí, olha só. Que eu saiba, um Godzilla, ele consegue absorver energia nuclear, tá ligado? E, com certeza, deve ter muita energia, meio que, sei lá, aqui na galáxia. Será que ele conseguiu, meio que, sei lá, talvez, antes de vir pra cá, consumir uma Via Láctea, alguma coisa do tipo? Caraca, mano. Se for isso, vai ser muito difícil da gente acabar com ele e a gente vai ter que pensar um jeito melhor, porque essas nossas armas aqui, com certeza, não vão fazer nada, família. Mano, eu tô vendo alguma coisinha andando em volta dele ali, mano. Eita, cara, apareceu mais do nada, mano. Olha isso aqui, eles tão pulando. E aí? Acho que ele consegue criar. Eu vou jogar aqui, ó. Olha a parada e vou me atacar eles pelas costas, meu parceirão. Nossa. Meu Deus, não deu muito certo não. Me salva, me salva. Meu Deus, ele é muito grande, cara. Tá, galera, vamos eliminar esses Creepers aqui, que depois ele nem liga pra gente, Paulinho. Mano, então, eu acho que a gente não deve nem ser considerado uma ameaça pra ele, velho. Meu Deus, cara, eu queria ver como que esse Creeper explode, mano. Vamos ver. Ele parece ser diferente, mano. Será que ele faz uma explosão? Cara, lembro que eu tô gravando aqui pela ciência. Ai, meu Deus, ele criou uma galáxia, mano. Ou um buraco negro, sei lá, velho. Ele criou um buraco negro, um mini buraco negro, rapaz. Tá louco? Meu Deus do céu, galera. Tá, tem que tomar cuidado com isso, mano. Olha ele andando, velho. Olha o tamanho desse bicho andando, tá? Paulinho, olha só. Teve outras vezes que eu já vim aqui consertar algumas naves e, basicamente, eu lembro que tinha alguns boss, por exemplo, um Creeper evoluído que morava ali embaixo. E eu acho que o único jeito da gente acabar com ele, mano, seria colocar uma TNT bem grande no pé dele e explodir. Porque ele não liga pra gente, tá ligado? Tipo uma explosão nuclear pra ele absorver o máximo de energia possível e se autoderreter, talvez? Exatamente isso, cara. E aí, o que você acha? Caraca, eu acho uma boa, mano. Só que então, porém, né? Como que a gente vai fazer pro Creeper não explodir na gente também? Cara, vamos usar esse tranquilizador aqui, ó, que você me deu. É verdade, cara. Ó, olha só. Eu não sei se isso aqui vai ajudar alguma coisa, mas dá pra gente tirar bem no dedinho dele ali, ó. Bem na unha dele ali, ó. Pra ver se ajuda alguma coisa, né? Cara, eu acho que... Pra ele manter ali, ó. Eu acho que ele não vai sentir nada, mano. Do tamanho desse cara aqui. A gente precisava de, mano, mil tranquilizantes. Tá, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vi que ele tá aqui perto, realmente, de um covil. Eu não sei de qual covil que é esse aqui, porque buracos na lua geram... Ó, parece que tem um covil ali mesmo. Eu tô vendo aqui, ó, Paulinho, ó. Tá, toma cuidado, Fih, porque olha ele, parece que... Meu Deus, tô conseguindo. Meu Deus do céu, ali a gente fura a lua, mano. Meu Deus, aqui a gente fura a lua mesmo, velho. Ele já furou a lua, mano. O que ele tá fazendo, hein? Ó, deixa eu tentar acertar. É o Silver! Chega aí com você, meu parceiro. Tá bom, você tem alguma tocha aí, mano? Deixa eu tentar arrancar uma tocha disso aqui, ó. Aqui, ó, você não tem um negócio no capacete aí, ó? É isso, boa, mano. Caraca, velho, ativou aqui a visão noturna do capacete. Isso daqui é muito bom. Tá, vem cá, mano. Vamos tentar desvendar pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Meu Deus, será que ele já derrotou todo mundo aqui já, Paulinho? Não sei, cara. Talvez ele... Peraí, se esse aqui era um Creeper, será que ele não pegou aqueles Creeper lá e mudou a forma deles, não? Pra virar, tipo, o Creeper da galáxia também? Então, cara, pode ser que sim, né, velho? Pode ser que sim. O que é isso daqui? Olha, eu tô vendo spawner de alguma coisa, mano. Exatamente. Será que, sei lá, tem alguma coisa relacionada aí? Meu Deus, cara. Falar a verdade pra você, eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Vamos seguir aqui com a arma na mão, porque a gente não pode moscar muito, né, galera? O que a gente vai encontrar aqui pode ser muito estranho, mano. Você tá vendo alguma coisa? Meu Deus do céu, moço! Olha atrás de você! Ele vai te atacar! O que é isso, cara? Ele spawnou do nada, mano. Como que a gente acaba com esse Creeper aqui? Eu nunca acabei com um bicho desse, mano. Ele tá jogando um monte de TNT, velho. Peraí, olha só. Ele tem outras cabeças. E se a gente... Peraí, se a gente rebater a TNT dele, talvez, nas cabeças dele. É o que eu tô fazendo, mano. É o que eu tô fazendo. Eu fiz por cagada aqui. Tá dando dano nele. Vamos fazer isso, Paulinho. Até ele ficar... Mas peraí! A gente tira o máximo de vida dele, né? Exatamente. Vamos deixar ele mais fraco. Boa! Derrotamos uma cabeça! Boa, filho! Boa, boa! É, em teoria, era pra ele ter... A explosão dele ficar maior, né? Mas tudo bem. Ai, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Boa! A gente deixou ele agora. Você tem certeza que tá no trabalho certo? Você é bom de mira, hein? Você poderia virar jogador de basquete. Eu já fui caçando... Cuidado, filho! Cuidado! Tá, a gente tem que tranquilizar ele, mano. Tranquilizar ele o mais rápido possível. Vai! Boa! Jogou tranquilizante! Vai, vai, boa! Tá tranquilizado, tá tranquilizado! Tá saindo aqui umas partículas. Beleza, galera. Já, já ele vai parar de atirar. Três horas depois... Ai, eu trouxe ele, mano. Eu trouxe ele, mas ele tá... Meu Deus, a gente tem que trazer ele mais perto, Paulinho. Mais perto lá do bicho, velho. Deixa eu começar. Vai, desvia. Empurra... Tiga! Vai, tô empurrando ele. Tô empurrando ele, família. Boa, 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 boa. Cara, eu acho que você vai ter que servir de risco pra ele aqui, ó. A gente, né, no caso. Ó, meu Deus do céu. Eu joguei muito perto, cara. Calma lá. Tá na cauda dele ali, velho. Senão o Godizino já já vai começar a desconfiar de alguma coisa. Esse negócio vai ficar tenebroso pra gente aqui, mano. Ó, tá. Deixa eu... Ai! Cara, não consigo pegar ele, mano. Vai ter que ser aqui mesmo, mano. Ó, pronto. Tá de um bom tanto, velho. Deixa eu... Agora eu tenho que rebater as TNTs, família. Eita! Mano. Caraca, velho. Ele só precisa acertar algumas TNTs. Vai! Boa, boa, boa. Boa. Vai, família. Boa. Joga mais uma. O cara tá no tempo perfeito. Caraca, explodiu duas de uma vez. Boa, mais uma. Mais uma. Vem, 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 vindo, vindo, vindo. Vai, vai, vai. Você vai conseguir. Vai, 3, 2, 1. É a última. Boa. Agora a gente vai usar a explosão do Creeper evoluído pra acabar com o Godzilla, galera. Se liga só, mano. Olha lá, ele tá girando. Cara, meu Deus. Meu Deus do céu. O que foi isso, cara? Que explosão foi essa? Cara, você tem noção que essa explosão poderia ter pegado a gente aqui também e a gente ter destruído o satélite natural da Terra, cara? Meu Deus, me desculpa, cara. Mas a gente teve que acabar com o Godzilla na galáxia. Ele não era o mais importante? É, você tem um ponto aí, cara. Ó, não queria dizer nada não, mas... Como você concluiu esse trabalho, agora você vai receber um bônus de dinheiro quando você chegar lá, beleza? Caraca, moleque. Eu tô muito feliz, galera. Bora. Talvez eu seja promovido até mesmo para o astronauta, tá ligado? Mas, é, amigão, é... Relaxa, eu te recomendo, eu te recomendo. É, a gente tem que ir, cara. Pelo amor de Deus, mano. Será que ele dropou alguma coisinha aqui, mano? Parece que ficou só a experiência dele mesmo, né? E uma chave. Meu Deus, será que ele engoliu alguma chave disso aqui, mano? Vai que... Enfim, não sei, mas será que você quer achar para encontrar outras Kaijus, tipo ele, assim, espaciais? Caramba, galera. Se você quer que a gente encontre outras Kaijus espaciais, deixa muito like aí e comenta uma que você sabe que existe, porque o Donizão vai atrás, beleza? Então é isso, galera. Bom, agora a gente tem que voltar para a nossa base, né, mano? Ou melhor dizendo, para os foguetes, né, velho? Exatamente. Vamos para o foguete, meu parceiro. Aliás, você trouxe gasolina aí, né? Cara, sorte de sugerir. Meu Deus do céu. Não, não, olha aqui, olha aqui, cara. Relaxa. Ah, tá, ufa, ufa. Relaxa, relaxa. Tem gasolina aí. Bom, galera, vamos voltar então para a Terra e a gente se vê na próxima aventura. Valeu, folão e astronauta Donatello. Eita, pega, mano. Meu Deus, o fogueteiro está voltando. Corre, 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 corre. Fui, cara. Fui.